Quinta-feira é a sala VIP Aeroporto Internacional. Presidente Nicolau Lobato Dili, Banraket, Indonésia e Timor-Leste, na Autoridade Nacional de Aviação Timor-Leste, Empresa Pública. Há muito com o governo, e o Ministério do Transporte e da Comunicação. Oficialmente, o lançamento do cartão BRISI, não cria o Sibiri, o que facilita o público, o que faz o pagamento, o acesso para o aeroporto, o que faz no Leisliu, compara o antes, o sistema de transformação digital. O lançamento do cartão BRISI, o que tem a marca, BRI e Anatel, Digital Payment, Transformation for Timor-Leste. O General Menezer, BRI e Timor-Leste, roube firmância e sente contente o serviço a muito com a Anatel, no governo Timor-Leste, onde realiza a cerimônia referente. Hoje, nós vamos enxergar a launch de BRISI. BRISI adalah kartu eletrônico e-wallet, que é usado para fazer transaccions, que é o primeiro que lançamento, que trabalha com a Anatel, que é usado para transaccions, que é usado para transaccions, que é usado para o aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto. Então, para que está, nós vamos operar, em uma operação de DILI para brisinya. Cata-cata, mas também a distrito-distrito que estão em distrito, seja em área de Dili ou em Oikusi. Mas, o primeiro passo que a realização de Dili, foi com uma força de apoio da ANATL, sehingga isso é um momento novo para a população do Timor-Leste, em que a primeira vez foi lançado cartão e-wallet que pode ser utilizado pela população. Para além de garantir a movilidade e a segurança para passageiros no transporte, para o aeroporto do Timor-Leste, o sistema de idanei, o sistema de idanei introduz a recolha-taça para o estacionamento do Timor-Leste. Além de ne, presidente Anatelie P. Romualdo da Silva Rattete, o sistema de pagamento digital de Acteves facilita o cliente de Sira, o aeroporto de Rodeag, fácil, no Lais-Liu. O cartão Bridge vai na tela, a tela facilita o processo de pagamento, o atendimento na tela de Rastec para o cliente de Sira, e a tela garantia a segurança, atendimento para o cliente de Sira, e a tela garantia que a segurança é a segurança. Então, no cartão, nós asseguramos a segurança, o que a espera de que isso aconteça. Então, hoje, facilita para os funcionários da tela, como a BRI Rastec, o serviço do BRI, Então, o cartão facilita o aeroporto. O cartão facilita o aeroporto.